Olá rapaziada sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal bom dia boa tarde boa noite estamos juntos hoje atualização né algumas alterações algumas paradas aí eu vou trazer isso no próximo vídeo tá bom eu quero gravar esse vídeo aqui galera que é um vídeo que vai ajudar muito esse método aqui é top para você obter capacete colorido quatro lente a gente perdemos nosso personagem estamos montando tudo na luta de novo aí em ganhar dinheiro em ter os nossos trajes novamente e para quem gosta de tretar e para quem gosta de traje esse é o vídeo que você precisa fazer para deixar ali com certeza todos os seus trajes combinando com quatro tipos de cores que eu vou mostrar nesse vídeo aqui beleza são cores rosa roxo laranja e verde exatamente as cores do modo adversário tá bom é um método solo já trouxe esse vídeo um bom tempo atrás foi criado por br tá certo e assim pessoal o método continua funcionando aí eu postei uma vez só em nove meses esse método aqui então dá para você fazer esse esse método com capacete quatro lente com antitumulto e motoqueiro aqueles capacete motoqueiro fechado eu vou só explicar o método do antitumulto do antitumulto não perdão do quatro lentes tiver uma boa repercussão bastante like a galera fortalece aí compartilhar eu vou trazer os outros métodos ainda continua funcionando teve uma alteração nos outros aumentou mais um capacete agora são exatamente é o antitumulto são quatro cores o quatro lentes são quatro cores e o motoqueiro são as sete oito cores tá bom então vamos lá pessoal é um método muito bom é solo você vai precisar ter um pouquinho de grana tá 50 mil no mínimo para poder virar chefe né não 50 mil não né 50 mil só para virar chefe e mais um pouquinho de grana para a gente comprar cinco capacete que a gente vai precisar vai precisar ter um carro de rua um carro particular de vocês tá bom então assim galera o método é muito simples tá você vai vir dentro de uma loja de roupa vai vir na parte de chapéu e aqui galera você vai vir aqui não é opção que tá escrito capacete aqui ó tá tanto no feminino como no masculino esse método funciona também tranquilo para xbox para s4 tá bom da mesma mesma forma então em capacete você vai vir aqui galera e vai comprar aberto rosa tá vai comprar o aberto rosa deixa eu uma coisa aqui galera aqui tá você vai comprar o aberto rosa você vai comprar o aberto branco aberto preto e aberto cinza tá eu vou explicar qual que vai virar qual cor aqui comprou os quatro quatro perfeito agora a gente vai na opção de capacete é de combate aqui ó capacete de combate e aí você vai poder fazer no você vai ter que ter um quatro lentes só para você transformar ele na cor ali que não tem como comprar galera ó não tenho não tem rosa aqui não tem roxo não tem verde não tem laranja tá ó quatro quatro lentes tá vendo tá então você precisa ter um quatro lentes para transformar nas cores duas lentes também funciona irmão funciona se você quiser é transformar um duas lentes nessas quatro cores que eu mostrei para vocês dá também tá então eu já comprei aqui eu tenho um monte monte não é errado eu tenho aqui um quatro lente tá bom esse aqui é o zebrado então vou fazer com ele mesmo um desse vai transformar nas quatro cores que eu quiser tá bom então a gente já compra aqui a gente vai fazer o seguinte galera ver se tá gravando aqui que meu pai minha parada de gravando aqui tá meio bugado galera aqui é o seguinte ó aqui fora a gente vem a gente vai vir aqui ó para ele não ficar congelado tá galera congelado não para ele não ficar é com a lente abaixada é o seguinte viseira aqui ó vai vim estilo viseira do capacete deixa aberto branco vira ela levantada tá bom e aí você se você entrar no carro e fazer o bug e a viseira ficar abaixada você vai vir aqui em acessório ó vai vir aqui ó tira para nenhum e coloca o quatro lente de novo tá bom viseira levantada beleza agora você vai vir aqui em estilo e vai vir aqui galera ó é assim ó o capacete aberto branco vira o rosa o capacete aberto rosa vira o roxo o capacete aberto preto vira o laranja e o capacete aberto cinza vira o verde tá bom então vou colocar aqui ó vamos começar vamos fazer o rosa então a gente vai colocar o branco ó vem aqui ó aberto branco tá vendo deixa aí entra no carro já estou registrado de chefe a gente vai em em gerenciar estilo coloca aí tem chefe né coloca seta para direita e esquerda galera você tem que ficar exatamente com a viseira abaixada dentro do caba levantada dentro do carro tá bom ó vou descer do aqui ó ó veja que ele ficou com a viseira ainda levantada vou segurar seta para direita e ele vai abaixar a viseira e assim ó já virou rosa tá bom se você quiser você já corre aqui tá bom e vai e salva vamos vamos salvar aqui ó um exemplo tá bom é pode levantar agora se você quiser também ou pode deixar abaixado eu vou salvar tá vou colocar aqui ó rosa porque assim depois eu transfiro para o traje que eu quero ou você já pode fazer no traje que você quer tá bom tá aí ó rosinha a piseira agora para fazer outro você vai vir estilo vai vir aqui em capa é não 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 acessório vai vir em capacete aí coloca né coloca nenhum depois volta para o quatro lente beleza levanta a viseira segurando seta para a direita ele levanta a viseira e aí pessoal aqui agora a gente vai vir em menu de interação e vai vim estilo vai vir em capacete ó tava lá o aberto branco foi o rosa que a gente fez agora a gente coloca o aberto roxo não é para fazer o rosa vou colocar aqui ó aberto aberto vou aberto perdão galera aberto rosa para fazer o roxo aí então a gente deixa ali ó aberto rosa tá com a viseira levantada a gente entra no carro entrou no carro ele vai ficar sem capacete veja a um detalhe preciso de falar aí você vai vir aqui em chefe gerenciar estilo seta para a direita esquerda aí apareceu o capacete na cabeça dele dentro do carro com uma viseira levantada se ficar abaixada aí você vai lá em em capacete lá coloca nenhum depois volta com quatro lente tá bom então aqui ó ó ele errou tá vendo que ele ele saiu com a viseira abaixada não ele tem que ficar com a viseira levantada eu vou fazer aqui o esquema segurar a seta para a direita lá ele não não deu tá então então às vezes isso acontece tá então você vai ver estilo acessório capacete aqui ó volta para nenhum vem quatro lente tá bom abaixa aqui ó segura a seta para direita segura a seta para a direita para levantar beleza confere lá citar o capacete você quer que transforma que é o rosa e ó a sítio rosa que vai virar o roxo tá bom a gente vem aqui chefe gerenciar né estilo seta para direita esquerda ele ficou com o capacete dentro do carro com a viseira levantada olha só agora ele tá com a viseira levantada tá vendo a gente vai segurar aqui ó seta para virar a direita e ele vira o roxo tá bom olha só tá virou roxo aí você vai lá e salva tá o chão só piseira agora vamos fazer outro galera vamos fazer agora mais um aqui a gente precisa dar uma resetada aqui vindo em acessórios a vim capacete tá bom coloca lá o quatro lente tá sai do menu aqui ó depois vem aqui de novo estilo acessório vai lá em quatro lente põe nenhum coloca de novo o quatro lente viseira levantada tá bom agora a gente vai fazer o que eu não fiz ainda fiz o laranja né então a gente vai colocar o aberto preto tá bom cadê o aberto preto aqui ó coloquei sair né a gente só deixando o nome sai entra no carro com a viseira levantada chefe gerenciar estilo direita esquerda ele apareceu com capacete dentro do carro e a viseira levantada já deu certo segura seta para direita ele vai descer a viseira e aí ó ele fica laranjão tá bom beleza olha aí ó aí é só lá e você salvar ou já faz em cima de um traje seu laranja que você queira beleza agora para resetar de novo todos os esquemas para fazer outro mesma coisa galera acessório vai vim aqui ó no quatro lentes sai do menu vem de novo estilo acessório vai lá no capacete quatro lente põe nenhum e aí põe de novo aqui no quatro lente é viseira levantada depois vai vir só em aqui em estilo um capacete aqui em estilo eu ver qual a opção é o aberto cinza vai virar o verde então a gente vem aqui ó em aberto cinza deixa fecha o menu entra no carro o menu de interação chefe gerenciar estilo seta para direita esquerda ele aparece o capacete dentro do carro desce tá bom galera tá com a viseira levantada segura seta para a direita e pronto firou o verde tá bom galera olha aí ó agora é só salvar tá bom então quatro cores muito bacana do capacete quatro lente duas lentes também você faz beleza galera é só salvar aí depois você transfere pelo telescópio beleza espero que vocês tenham gostado arrebenta no botão de like muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto e aí